E uma mulher de 66 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia Arlindo Bétio, em Euclides da Cunha. Segundo a polícia rodoviária, gente, o carro bateu em um barranco, voltou para a pista, foi atingido de frente por um caminhão e em seguida capotou. Dois homens tiveram ferimentos leves e foram levados para o pronto-socorro. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.